Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química, falando um pouco sobre ligações químicas coordenadas e as ligações covalentes. Marca alternativa na qual todas as espécies químicas dadas, elas apresentam ligações coordenadas. Aí temos aqui alguns dados que são os números atômicos do hidrogênio, do carbono, nitrogênio, oxigênio, cloro e bromo. Esses números atômicos aqui, nessa questão, eles foram dados por quê? Porque o aluno que está resolvendo esse exercício, ele poderia utilizar o número atômico para descobrir quantos elétrons tem na camada de equivalência de um elemento. Com a quantidade de elétrons, você descobre quantas ligações químicas esse átomo faz. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele possui um número atômico, o número de prótons igual a 1. Então, o número de elétrons do átomo no estado estável, no seu estado fundamental, aqui onde ele não possui carga aqui em cima, ele é 1 igual ao número de prótons. Lembrando que o número de prótons e de elétrons, eles são iguais quando o átomo não possui carga, tá? Se possuísse uma carga, sei lá, mais 1, menos 1, alguma carga aqui em cima, aí o número de elétrons ficaria diferente do número de prótons, tá? Bom, como o hidrogênio tem um elétron, a distribuição eletrônica dele é 1s1. Isso significa o seguinte, que ele possui um elétron na camada de valência. Para ficar estável, o hidrogênio, ele precisa de 2 elétrons, porque aí ele conseguiria a configuração eletrônica de um gás nobre que chama hélio. E o hélio, ele tem 2 elétrons, e por isso a configuração eletrônica é 1s2. Se o hidrogênio tivesse 2 elétrons, a sua configuração eletrônica deixaria de ser 1s1 e se tornaria 1s2, na verdade. A gente eliminaria isso daqui, escreveria 1s2 para esse hidrogênio com 2 elétrons. Para que o hidrogênio, ele possa ganhar 1 elétron, quando ele está fazendo ligação química com outros ametais, ele não vai conseguir roubar 1 elétron, ou ganhar 1 elétron de 1 ametal. O que ele pode fazer é compartilhar. Por exemplo, você tem um carbono, aí o carbono tem lá seus 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio com 2, ele fica estável. Então, se ele compartilhar 1 elétron único dele com 1 do carbono, ele fica com 2 elétrons, e aí ele fica estável. Tudo isso para te dizer o seguinte, então o hidrogênio, ele faz uma ligação química. Tem um outro método de fazer isso, de você descobrir quantas ligações químicas um determinado átomo ele faz. Só que nesse outro método, a gente utiliza a tabela periódica, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. E isso serve para ligações covalentes. As iônicas têm uma diferença, porque a gente teria que fazer inversão de cargas. Eu vou deixar uma tabela periódica aqui embaixo. Eu vou marcar os elementos, ó, que a gente tinha lá em cima. Hidrogênio, a gente tinha o carbono, o oxigênio. Eu acho que o nitrogênio estava lá também. Oxigênio. E eu lembro que tinha o bromo. Não lembro se tinha mais algum. Deixa eu só confirmar aqui. Hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Ah, tem o cloro e o bromo. Só falta o cloro aqui. O cloro e o bromo. Como você vai saber quantas ligações químicas esses ametais fazem? Ligações que eu estou dizendo são ligações covalentes normais, tá? Porque existe a ligação covalente coordenada e eu já falo um pouquinho sobre ela. Aí funciona assim. O hidrogênio, embora ele não seja um ametal, ele se comporta como os ametais. Quem são os ametais? São esses elementos que estão aqui, ó, do lado direito. Eu vou circular, na verdade, todos os ametais aqui. Esses aqui são os elementos que a gente chama de ametais. O hidrogênio não é um ametal, mas ele vai se comportar como se fosse um ametal. Em ligações químicas, o hidrogênio faz a ligação covalente, assim como os outros ametais, tá bom? Então, por exemplo, o método, ele é o seguinte. Os gases nobres, eles são os átomos que são estáveis. E esses átomos aqui, eles não precisam fazer ligações químicas, pois eles já estão estáveis. Eles já têm o número de elétrons necessários para eles ficarem bem. Os outros átomos, eles vão fazer o número de ligações químicas para chegar nos gases nobres. Então, isso você vai ver pulando quadradinhos. Por exemplo, o flúor, ele pula um quadradinho para chegar no neônio. Então, a gente diz que o flúor, ele faz uma ligação química apenas. O flúor, ele é da família 7 da tabela periódica, a chamada família 7A. Aqui, ó, tem as famílias representativas. Vou colocar a família 1A. Todo mundo dessa primeira família tem uma letra na camada de valência. A gente tem aqui do lado a família 2A, os átomos têm 2 elétrons na camada de valência. Depois temos a família 3A, a família 4A, a família 5A, a família 6A, 7A e a 8A. Bom, 1 elétron na camada de valência, desculpa, os 7 elétrons na camada de valência. Então, se colocaria 7 elétrons ao redor do flúor. Para ele ter 8 elétrons, assim como o neônio, que é um gás nobre, ele precisaria de mais 1 elétron. Então, ele precisa fazer uma ligação química para ter esses 8 elétrons. E essa mesma lógica a gente usa para os outros elementos. Olha só, o oxigênio, ele pula aqui, ó, 2 quadradinhos para chegar no neônio, que é o gás nobre. E o oxigênio, ele está na família 6A. Significa que ele possui 6 elétrons na camada de valência. E se ele fizer duas ligações aqui do tipo simples, ó, ele consegue ter 8 elétrons na camada de valência. Mas se ele tem outra opção, ele poderia fazer também uma ligação do tipo dupla. Vamos supor que tem um outro átomo aqui do lado, que pode ser um outro oxigênio. Um outro oxigênio aqui. Aí, se eles fizerem uma ligação dupla um com o outro, cada oxigênio aqui, eles vão estar compartilhando esses elétrons, ó. É como se esse oxigênio tivesse esses 8 elétrons, e o outro oxigênio também tem os 8 elétrons aqui, tá vendo? Então, assim, a ligação química, a quantidade de quadradinhos que eles pulam, é claro que isso é uma regra de 100%. O boro, por exemplo, ele não segue a regra do octeto. Ele só tem 3 elétrons na camada de valência, que é da família 3A, mas ele faz 3 ligações químicas. Então, o máximo que ele alcança aqui, ó, é a família 6A, é a família do oxigênio. Então, a gente disse que ele é uma exceção à regra do octeto. Mas para os ametais, a maioria deles a gente pode fazer isso, ó. O cloro faz uma ligação, porque eu pulo um quadradinho aqui para chegar no argônio. O bromo, uma ligação. O iodo, uma ligação. O telúvio, duas ligações. O selênio, duas ligações. O enxofre, duas ligações. Essas duas ligações que eu estou falando, do enxofre, por exemplo, podem ser iguais ao do oxigênio. Pode ser uma simples ou pode ser, desculpa, duas simples ou uma dupla. O nitrogênio, ele faz três ligações. Aí ele tem a opção de fazer uma tripla, uma dupla e uma simples, ou três simples. A mesma coisa para o fósforo, o arsênio. O carbono já faz quatro ligações, assim como o silício. Só que o máximo de ligações que um átomo pode fazer é uma tripla, tá? O carbono não pode fazer uma quádrupla, não existe isso aí. Então, uma tripla e uma simples, pode fazer duas duplas. O carbono pode fazer quatro simples. Ele pode fazer uma dupla e duas simples. Essas são as opções do carbono e do silício também. Beleza? Esse vídeo vai demorar um pouco. São oito minutos só de uma explicação prévia para fazer a resolução dessa questão. Mas vamos olhando o número de ligações que os átomos fazem para a gente ir montando essas estruturas. A dica para você montar isso daqui seria, coloque primeiro o átomo central. O átomo central é o que aparece em menor quantidade e que faz mais ligações. Por exemplo, aqui tem o H e o N. Só que o H só faz uma ligação. Então, eu vou colocar o nitrogênio. Ao redor do nitrogênio, eu vou colocar os oxigênios, que são os átomos aqui que fazem as duas ligações. E depois um H. E aí você pode colocar quantos elétrons tem na camada de valência desse NH3. O nitrogênio, ele tem seis elétrons, né? Então, desculpa, ele é da família 5A. Então, ele tem cinco elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois eu posso rearranjar, não precisa ficar desse jeito aqui, não. O oxigênio possui seis elétrons. Dois, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora a gente vai fazer as ligações químicas. O oxigênio da 6A precisa de duas ligações para ficar estável. E o nitrogênio precisa de três. Se você observar aqui, você poderia fazer uma ligação simples do N com O. Esse mesmo O vai se ligar com H. O H tem uma elétron aqui também. Agora o oxigênio e o H já estão estáveis. Para o nitrogênio ainda não, porque ele precisa ter mais duas ligações. Se ele fizesse uma ligação simples com cada oxigênio, nenhum dos dois oxigênios ia ficar estável. Tipo, porque os oxigênios precisam de duas ligações. Mas eu poderia fazer o seguinte, pegar aqui um par de elétrons do nitrogênio. Aí fica outro par aqui, dois, três, quatro, cinco. O que ele tinha no início. Um desses pares de elétrons, a gente pode fazer uma dupla aqui. Aí a gente estabiliza o oxigênio de baixo e o nitrogênio. Mas o outro oxigênio aqui, ele não tem, ele está com seis elétrons e ele precisa fazer parte da molécula. Está aqui HNO3 e não HNO2. Então esse nitrogênio tem que se ligar a esse oxigênio aqui também. Mas como se ele não precisa mais de elétrons? Bom, ele pode fazer uma ligação que a gente chama de ligação química coordenada. Ele vai pegar o par de elétrons que estava livre do nitrogênio e vai ceder para esse oxigênio. Como assim ceder para esse oxigênio? Ele vai pegar os dois elétrons. Um ele vai segurar aqui e o outro ele vai jogar lá para o oxigênio. É claro, estou com um modo informal de falar. Ele não joga um elétron lá para o outro oxigênio. E faz uma ligação entre eles. Só que essa ligação química, ela é covalente coordenada. Por que ela é covalente também? Porque é entre dois ametais. Mas ela é coordenada porque os dois elétrons são do mesmo átomo. Eles vão compartilhar os elétrons, mas os dois elétrons vieram de um dos átomos. É diferente dessas outras ligações todas. Um elétron é do N, o outro é do O. Um elétron é do N, o outro é do O. Um elétron é do O, o outro é do H. Um é do O, o outro é do H, do N. Então assim, eles estão compartilhando os seus elétrons aqui na coordenada ou não. Então, esse oxigênio ficou estável, porque agora ele tem oito elétrons na camada de valência. O N não mudou, ele ainda tem oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E os oxigênios todos com oito, hidrogênio com dois. Depois, no caso dele, ele fica estável com dois. E é isso. A mesma coisa a gente vai fazer para as outras estruturas. H2, CO3. Vamos fazer a representação. É um carbono, você vai colocar no meio. Aí, ao redor, você vai colocar os oxigênios. H2, vou colocar dois hidrogênios. Um H aqui, um H aqui. Então, vamos fazer as ligações. Vou colocar os elétrons todos, os elétrons do O e do carbono do H. Nesse caso aqui, eu consigo fazer sem coordenada. Vai ser só a ligação simples e dupla. Observe, uma forma de você representar essa estrutura, seria você colocar uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio, esses dois que eu estou desenhando aqui agora. Aí, você já estabiliza esse oxigênio. O oxigênio precisa de duas ligações. A dupla já estabiliza ele. Mas o carbono é da família 4A. Significa que na camada de valência dele, ele tem quatro elétrons. Se você optasse em utilizar a distribuição eletrônica, ela ficaria assim. 1S2, 2S2, 2P2. 2 com mais 2 tem quatro elétrons na camada de valência. Para ter 8, ele faltam quatro ligações. Quatro elétrons. Então, aqui ele faz uma ligação simples com esse oxigênio e outra simples com esse oxigênio. O carbono ficou estável, esses oxigênios estão faltando uma ligação cada um e aí eles fazem com hidrogênio. Observe que aqui a gente não tem nenhuma ligação coordenada, que eu vou ficar representando em vermelho, tá? Para diferenciar. Aí a gente vai para a próxima estrutura, O3 e O2. No caso do O3, são três oxigênios ligados entre si, tá? E aí o que vai acontecer? Vai ter uma dupla entre dois oxigênios. Isso aqui já é a representação da estrutura do O2, que é uma dupla entre dois oxigênios. Só que um desses oxigênios aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com esses dois elétrons. E esse, 2, 4, 6. Esse não está com ligação nenhuma. Aí ele vai receber um par de elétrons por meio de uma ligação coordenada. Agora ele fica com 8, tá? Vai ficar uma ligação igual a essa daqui. A outra estrutura que a gente tem é o O2. São dois oxigênios, que tem seis elétrons na camada de valência, né? E aí a gente vai colocar a ligação dupla que estabiliza os dois. Pronto. Aí vamos para a próxima estrutura. A H3O+, e ClO2-. Vou só colocar aqui os átomos. Essa aqui seria a estrutura da água, né? Só que tem um hidrogênio a mais agora. E o outro é o ClO2-. Sejam dois oxigênios ligados ao cloro. Vou colocar os dois aqui. E os elétrons na camada de valência, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, dois, quatro, cinco, seis. É, tá bom. Vamos agora pensar o cloro tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pensar e fazer o seguinte, ó. Primeiro, o oxigênio aqui da molécula de água. Eu não coloquei os elétrons do hidrogênio. Peraí, fico meio apertado a estrutura aqui. Vou colocar aqui de novo. O, H e H. Os dois elétrons aqui para fazer a ligação. Um par aqui, um par aqui. Vou deixar o hidrogênio aqui, tá? É, vai acontecer, ó. Uma ligação covalente. Estabilizou o H. Outra covalente. Estabilizou o H. E o O, que agora já tem oito. Para esse H aqui. Esse H, por que que ela carga mais aqui, ó. H3O+, Porque esse H, ele não possui elétrons. É um H que ele veio, Sei lá, quebrou uma ligação, tá? De maneira heterolítica. Os elétrons ficaram com outro átomo. E esse H, ele veio na forma de um próton. Só um próton solto aí. Não tem elétron. É um H+. Aí, esse oxigênio, para estabilizar esse H, Ele pega um par de elétrons e faz uma coordenada. Aí, o H agora vai ter dois elétrons na equivalência. E o oxigênio não muda nada. Ele vai ter dois, quatro, seis, oito, tá? Então, tem uma coordenada aqui. O cloro, ele faz uma ligação química normal. Só que aí, se você for olhar essa estrutura aqui. Olha que doido, né? Vamos fazer assim, ó. Para ficar melhor também. O Cl, ele estaria ligado com o oxigênio, Com uma ligação simples. Esse oxigênio, o que é o normal, tá? Da onde que vem essa estrutura? Ele estaria ligado ao hidrogênio. E aí, esse Cl tem que se ligar com outro oxigênio. Então, ele tem dois, quatro, seis elétrons. Oxigênio, dois, quatro, seis. Na verdade, ele tem sete. Desculpa, é que eu não contei o outro aqui. Então, ó. Esse daqui era a estrutura normal, ó. Ele estava ligado com o O, com uma ligação simples. E o O estava ligado com o H. Mas por que que não tem o H ali? Tá vendo que tem uma carga negativa? Esse negativo veio do elétron do H. Houve aqui uma quebra. Igual esse H que saiu aqui positivo, ó. Houve uma quebra heterolítica. Os elétrons, os dois vieram para esse oxigênio. E esse hidrogênio aqui, ele sai na forma de H+. Pode ser até esse hidrogênio que está aqui, ó. É esse que saiu na forma de H+. Ele saiu sem elétrons. Então, na verdade, esse oxigênio, ó. O hidrogênio foi embora. Ele tinha, antes de se ligar com o hidrogênio, ele tinha sete elétrons. Porque ele estava ligado aqui ao cloro. Tinha dois, quatro, cinco, seis, sete. Quando ele se ligou com o hidrogênio, ele ficou com oito. Quando o hidrogênio foi embora, pelo oxigênio ser mais eletronegativo, o oxigênio puxou os dois elétrons para ele e ficou com oito. Só que ele está com um elétron a mais do que ele teria antes do hidrogênio. Por isso, a carga é menos um. O hidrogênio saiu sem carga. Mais um. Pode acontecer de um outro ato, uma outra molécula, estabilizar esse hidrogênio que saiu aqui, tá? Mas aí, aqui, e esse oxigênio? Como ele fica ligado? Bom, o cloro não precisa de ligação. Então, ele faz uma coordenada. E aí, estabiliza. Então, uma coordenada e uma síntese. E essa carga menos um tem relação com o átomo que não está representado na nossa molécula. Quando você coloca a molécula ClO2 menos, você não percebe que aqui tinha um hidrogênio anteriormente. É porque esse ânion, ele é derivado de um ácido, tá? Então, como ele é derivado de um ácido, é por isso que eu estava representando aquele H ali. Bom, então beleza. Vamos para a letra D, H2O2 e HCN. No H2O2, a gente teria dois oxigênios ligados entre si com ligação polvalente, que estão ligados a dois hidrogênios. Eu vou acelerar um pouco, porque esse vídeo aqui já tem quase 20 minutos. 2, 4. 2, 4, 6, 8. E aqui também. Não tem nenhuma coordenada essa estrutura. Estabilizou o H, estabilizou os dois oxigênios aqui, porque são as duas ligações simples. Estabilizou o outro H. A outra é o HCN, né? É um ácido. Então, olha só. É um hidrogênio ligado a um carbono e faz uma tripla ligação com nitrogênio. Uma, duas, três. Então, nitrogênio, que tem os cinco elétrons na camada de valência. Mas depois de formar essa tripla ligação, o nitrogênio fica com oito. E o carbono também vai ficar com oito, porque ele está fazendo aqui uma ligação também com o nitrogênio. Desculpa, com o hidrogênio. Então, está aqui. Próxima estrutura. H, B, R, O e C, O. Aí, vamos colocar aqui. H. Eu não vou fazer isso aqui. B, R, O. Por que eu não vou representar dessa forma? O B, R faz uma ligação. O hidrogênio faz uma ligação. O oxigênio faz duas ligações. Então, onde que a gente está tirando tudo isso, professor? Daqui, ó. O BR faz uma ligação, pula um quadradinho. O O faz duas. E o H, ele só pula um quadradinho para chegar aqui no L. Porque na linha de cima só tem os dois quadradinhos, o do hidrogênio e do L. Então, o mais lógico seria colocar o O no meio da estrutura. A gente vai colocar assim. O O, o BR e o H. O O faz uma ligação simples com o BR e estabilizou o BR. O O faz uma ligação simples aqui com o H e estabilizou o H. Olha aí, estou colocando elétron ao redor do H aqui do nada. Era para estar em preto, né? Para combinar com as outras, mas está bom. Então, vamos para a última estrutura agora. H, B, R, O e C, O. O que era para procurar mesmo? Marca a alternativa na qual todas as espécies químicas das apresentam ligações coordenadas. Era a letra C, né? A gente tinha visto a resposta aqui. A, B, na C, as duas têm ligação coordenada. Essa daqui é a ligação covalente coordenada e essa aqui é uma ligação covalente coordenada. Eu já não estava nem mais resolvendo o exercício, só estou brincando aqui com a estrutura. Aqui tem o CO. Vamos lá, vou fazer a última aqui. É um carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Vou pôr aqui 2, 3, 4. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para estabilizar o oxigênio, uma dupla resolve. Então, põe uma dupla aqui. Mas esse carbono aqui está com 6 elétrons. 2, 4, 6. E aí, ele não tem que ter 8? Tem que ter 8. O oxigênio tem um par de elétrons livre aqui que ele pode fazer uma coordenada com esse carbono. Aí é como se ele pegasse esse par de elétrons. Eu vou pôr ele em vermelho. Os elétrons oxigênicos eu vou pôr em vermelho aqui, só para diferenciar, tá? E aí ele fica segurando um elétron e cede o outro lado para o carbono. E aí eles fazem uma ligação tripla. Só que essa ligação da tripla aqui, ela é uma coordenada. Essa ligação da tripla aqui, os dois elétrons, eles são do mesmo átomo, do oxigênio. E ele só fez isso aqui, ligação covalente coordenada, para estabilizar o carbono. Belezinha, pessoal? É basicamente isso. Nós terminamos aqui essa aula resolvendo esse exercício. É assim, na resolução de questões, dá para chegar e fazer essa questão rapidão. Principalmente quando você conhece as estruturas, você já sabe quantas ligações coordenadas, covalentes, ela tem. Mas para fazer uma explicação, distribuição eletrônica, quantas ligações o átomo faz, para ficar um pouquinho mais claro. E eu sei que isso não é 100% claro, porque tem muito aluno que não sabe quase nada de ligação química e já está estudando ligação coordenada. A ligação dativa. E aí fica, pô, não estou conseguindo entender. E é difícil mesmo, a princípio, porque você tem que ter um certo domínio, ou de distribuição eletrônica, ou de tabela periódica, para conseguir tirar a base para você fazer as ligações coordenadas, saber quantas ligações cada elemento faz, entender a regra do octeto, da estabilidade do átomo, saber que nem todos vão completar o octeto. Então, assim, conhecer algumas exceções. E é isso. Mas em aulas futuras, a gente continua estudando essa parte do conteúdo, falando sobre ligações químicas. Esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist, que tem várias outras aulas sobre ligações coordenadas. Para você praticar, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Deve ter em algum lugar, ou até no final do vídeo aparece também a playlist que esse vídeo aqui faz parte, tá? Desejo bons estudos para você. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontrará o link dos nossos cursos. Se precisar de aulas particulares, também você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do EstudaMais, que está aqui na descrição do vídeo. Desejo bons estudos e até a próxima aula. Desejo bons estudos e até a próxima aula.